Jovem faz queixo na polícia após noivo cancelar casamento o dia antes e sumir com o moto. Casal iria se casar nesta quarta-feira, dia 2, mas Jovem alegre que foi abandonada seis dias antes em Votorantim, São Paulo. Ué, será que era golpe? Será que é um homem tentando dar o golpe na namorada? Será que é isso? Bom, vamos ver a reportagem aqui. Jovem faz queixo na polícia após o ex-noivo cancelar casamento o dia antes e sumir com o moto. Vamos ver aqui as mensagens. Me perdoe por tudo que vou... Me perdoa por tudo, vou dizer tudo. Vou dizer onde está a moto, me perdoe. E se cuide, talvez nunca mais ouça falar sobre mim, mas me perdoa. Perdi minha vida, perdi os meus filhos, perdi a mulher que eu amo simplesmente pelo meu orgulho, pelo meu ego, pelo medo de fracassar e fracassei. Vou dizer tudo. É só te peço, me perdoa. Eu destruí a sua vida e isso não tem perdão. E olha aqui, ó. Então, me fala, onde está minha moto? Interrogação, onde está minha moto? Ah, pessoal, será que é golpe? Será que o homem tentou aplicar o golpe na namorada? Será que é isso? Vamos ver a reportagem aqui. Uma jovem de 26 anos fez queixa na polícia após o então noivo cancelar o casamento o dia antes da cerimônia e sumir com o moto dela em Votorantim, São Paulo. Cátia Caterine Lourencio de Lima contou ao G1 que iria se casar na quarta-feira, dia 2, mas foi abandonado seis dias antes por algumas dívidas que o rapaz havia feito. Será que é golpe? Se o homem fez a dívida, a mulher não tem que arcar com a dívida não, hein? Vai ter que entrar no poder judiciário? Será que é isso? Bom, ele simplesmente foi embora sem falar aonde estava a minha moto e falando que ia para Minas Gerais, onde o pai dele mora, mas ele acabou nem indo. Estou me sentindo enganada, principalmente e triste porque eu tinha planejado toda uma vida com ele. Olha, pessoal, maldito é o homem que confia no homem. Não confio nas pessoas. Agora, a mulher não pode confiar no namorado e o namorado pode confiar na mulher que é sua namorada. Não pode confiar nem no seu próprio parceiro. Será que é isso? Segundo ela, o casal conheceu no ano passado através de uma amiga em Kubu e em junho de 2021 e engataram o namoro. Na época, a jovem trabalhava na área de segurança e pediu demissão para trabalhar com o namorado na área financeira. Olha, pessoal, eu não recomendo pedir demissão, tá? Porque a gente não pode confiar nas pessoas. Eu larguei meu emprego e comecei a trabalhar com ele no mercado financeiro. Como assim trabalhar no mercado financeiro? Dando conselho de como fazer empreendedorismo? Aí eu vou ter que ver a lógica. Baixei o aplicativo, fiz uma conta e ele começou a me ensinar. Só que nesse tempo eu sofri um acidente de moto e ele me falou que eu precisava recuperar meu psicológico, que eu estava muito abalada. Em novembro, o casal ficou noivo e segundo a jovem, o homem deu a ideia de pegarem alguns cartões de crédito para conseguir comprar os móveis da futura casa. As contas estavam no nome da jovem, mas o então noivo tinha acesso. Olha, pessoal, o dinheiro sempre dá problema. É por isso que é bom que cada um tenha o seu próprio dinheiro. Cada um consiga... Cada um consiga... Ganhar o seu próprio dinheiro. Exatamente para evitar este problema. E também para evitar de ser vítima de golpe, né? Porque quem não garante que o homem estava tentando aplicar o golpe da namorada ou da noiva? Não sei se nesse estátua é namorada ou noiva. A mulher relata que após algum tempo, a noiva descobriu que o homem havia usado o limite dos cartões e que não havia pago as dívidas. Com isso, a mãe da jovem prestou dinheiro ao homem para quitar o que estava devendo. No mês de janeiro, a jovem constatou que as dívidas não haviam sido pagas. Pessoal, tenha o seu próprio dinheiro, mas não faça a conta conjunta com o seu namorado, noivo. Entendeu? Porque quando você é dono do seu próprio dinheiro... É uma coisa. Ter uma conta conjunta é ruim, porque a pessoa que está tendo uma conta conjunta com você pode tentar te aplicar um golpe, pode te deixar dívidas, pode te sacanear. Então, pessoal, você ter um namorado, não importa se um homem ou uma mulher tem um namorado, namorada, noivo ou noiva, marido ou esposa, não faça a conta conjunta. Cada um é dono do seu próprio dinheiro. Exatamente para evitar que caia nesse tipo de golpe. Porque eu estou suspeitando que isso aqui é um golpe. que conseguiu aplicar na mulher. Ah, não! Aí o namorado ou noivo, ou vice-versa, né? A mulher que é namorada ou noiva, né? Porque o vice-versa também tem, né? Diz, ah, não, vamos fazer uma conta conjunta. Diz bem assim, não, eu não vou fazer conta conjunta. Aí eu vou dizer, meu amor, faça a conta conjunta. Não confie em mim. Tranca o pé e diz, não, não vou fazer. Ah, mas se você não fizer, eu não vou ser seu namorado ou sua namorada. Não sei se é um homem ou um moleque, né? Que vai tentar te aplicar um golpe, né? Então tá, pode ir. É assim que você tem que fazer. Tem vezes que você tem que ser frio. Exatamente. Tem vezes que você tem que dizer não. Dizer não. Tem vezes que você tem que dizer não exatamente para não ser vítima do golpe. Tem vezes que você tem que dizer não. Tem vezes que você tem que dizer não. Nesse caso, a mulher tinha que dizer não a conta conjunta para evitar ser vítima do golpe. É claro que pode ser o vice-versa também, né? O homem tem que dizer não para a mulher, para o homem não ser vítima do golpe. Ou a mulher dizer não para o homem, né? O vice-versa também tem, né? Assim como tem homem que tenta aplicar golpe na mulher, também tem mulher que tenta aplicar golpe no homem. O vice-versa também tem. Então, aprenda a dizer não. Ah, meu amor, vamos fazer uma conta conjunta. Diz não, não faça a conta conjunta. Porque o homem ou a mulher que é seu amor, namorado, noivo, marido, esposa, pode tentar te aplicar um golpe, te deixar dívidas por causa da conta conjunta. Vamos adiante. Dizer não e desagradar as pessoas, às vezes, é a melhor solução. Eu já tinha perguntado sobre as dívidas do meu cartão e ele falou que não sabia. Eu simplesmente soube que ele sempre esteve mentindo. Até o momento que meu nome estava sujo por causa dos cartões, eu estava perdoando, mas depois da moto eu surtei. Com o casamento todo pago e marcado para quarta-feira, dia 2, o rapaz decidiu ir embora no dia 27 de janeiro, levando a moto e o comp... Levando a moto e o computador da jovem. Em outras palavras, ele fugiu, deu do pé. O boletim de ocorrência foi registrado por apropriação e débitas. Nas redes sociais, a jovem postou que a dívida chega a quase 40 mil reais, contando o dinheiro usado nos cartões empréstimos feitos pela mãe dela, a moto, o computador e tudo o que já havia sido pago para a celebração do casamento. Até o momento, a moto e o computador da jovem não foram recuperadas. Sob supervisão de Paola Patriarca. Veja mais notícias da região do G1 Sorocaba e Jundiaí. Em outras palavras, deu um golpe na noiva, ou na namorada, não sei de forma técnica que status que era. Noiva ou namorada, não importa. Ele apicou um golpe. E para você não ser vítima do golpe, nesse tipo de golpe do amor, não faça conta conjunta. Se o homem ou a mulher, que é seu amor, não importa se é namorado, noivo, marido ou esposa, quer fazer conta conjunta, eu disse, não, não. Eu não vou fazer conta conjunta. Aí ele diz assim, ó, ou faça conta conjunta, ou a gente termina o nosso namoro, o nosso noivado, ou o nosso casamento agora. Agora, você deve dizer bem frio, diz assim, tudo bem, pode terminar. É isso que você tem que fazer. Vai terminar? Vai, vai terminar. Só porque você não quer fazer a conta conjunta, vai terminar o casamento, vai terminar o noivado, ou o namoro. Mas, pelo menos, você não vai ser vítima do golpe. É claro que eu não posso garantir que ele não vai roubar a tua moto, que ele não vai roubar o teu carro. Eu não posso garantir que ele não vai roubar. Isso eu não posso. Mas o golpe no cartão de crédito, você não vai cair. Entendeu? Tchau. Tchau.